Pra quem não me conhece, meu nome é Priscila. Se gostar desse vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever aqui embaixo no canal e ativar o sino de notificações pra receber novo vídeo. Família, hoje é o aniversário do meu marido. Tô gravando aqui pra vocês no dia 21 de março, no domingo, aqui já é mais de 9 horas da noite. Na verdade, não ia inventar nada pra ele, mas eu resolvi fazer um bolinho simples aqui de banana. Pra quem acompanha o Instagram, vou deixar aí na descrição, viu? Eu colocando aí, preparando a massa do bolo. Eu não ia fazer nada, família, porque nós fomos no restaurante, nós fomos comemorar. E também, inclusive, vou colocar aí no canal. Não sei se é antes desse vídeo ou após esse vídeo. Mas acompanha comigo, então, vou fazer uma surpresa. Meu marido, porque hoje eu fiquei em casa e não fui pra igreja. Meu marido foi pra igreja, nós chegamos cansados e Théo Samuel também tá dormindo já há um tempinho. Então, família, eu fiz uma coisa muito rápida. Eu até ia usar o liquidificador pra fazer uma torta pra ele salgada, que ele gosta também de torta, de liquidificador. Mas eu falei, não, porque vai fazer barulho, Théo Samuel vai acordar. Então, pra conseguir, inclusive, fazer esse bolinho, eu fiz bem rápido, aqui correndo, aqui tô até suada, aqui tá muito calor, família. Então, ele já saiu da igreja e os amigos nossos da igreja devem ter preparado alguma coisa pra ele. Não sei, convidou ele pra ir na casa deles. Até ele entrou em contato comigo e falou, amor, não vou demorar. Então, família, acompanha comigo aí. Não esqueça de sair do like, viu? O like ajuda muito aí no crescimento do canal e ser compartilhado também aí com outras pessoas pra chegar mais aí no canal da Família Meno. Então, família, tomara que ele não chegue muito tarde, porque eu já preparei ali a mesa. É tudo bem simples, família, não tem nada de mais. Eu usei o ingrediente que tinha aqui em casa, meio escondensado, poderia fazer uma coisa melhor, mas raramente eu compro, até mesmo porque eu evito comer certas coisas. Eu fiz esse bolinho. Eu fiz esse bolinho. Como é que vocês acharam aqui desse bolo de banana? Eu achei que ele ficou muito bonito, família. Tá aparecendo ali um pouquinho ali a calda. Deixei bela bem escurinha, do jeito que eu gosto. Então, família, eu acho que ele vai gostar, porque ele adora esse bolo de banana com calda. Então, é isso, família. Escrevi aqui, ó. Hoje você... Hoje, especialmente, você é nossa estrela de Hollywood. Parabéns. Então, é isso, família. Eu utilizei o que eu tinha aqui em casa, tudo muito simples, bola. Eu sempre tenho alguma bola, mas eu já usei muito. Então, só sobrou essa bola aqui. Eu tenho que comprar mais. Se fizer alguma festinha, tem essa bolinha aqui. Então, é isso, família. Espero que ele goste dessa surpresa.